Olá a todos, tudo bem? Aqui é o Marcos Fabrício, estou como coordenador pedagógico do projeto Bahia Produtiva e nessa videoaula a gente vai trabalhar sobre acesso a mercados privados, partindo de dois pontos. Nesse primeiro momento a gente vai falar algumas oportunidades de mercado da cooperativa do Leandrinho e no segundo momento a gente vai trazer uma entrevista realizada por nosso técnico de campo, Jorge Lucas, junto ao empreendimento Associação do Brinco, que é uma associação que está fazendo um trabalho muito, muito interessante com foco no fortalecimento da cadeia produtiva da mandiocultura. Então eles têm feito um trabalho muito legal de fortalecimento da marca, abrinco, de inserção do produto no mercado, de desenvolvimento da cadeia produtiva e a inserção em múltiplos mercados. Para além do mercado institucional eles têm feito um trabalho muito bom na área de desenvolvimento comunitário e consequentemente também a fortalecimento da cadeia produtiva, já com a comercialização de subprodutos da mandioca. Então a gente vai trazer um segundo momento, uma entrevista dos técnicos Jorge Lucas e do técnico Sidney, que é um técnico também que atua no outro projeto chamado Mais Gestão junto ao Empreendimento. E aí a ideia é fazer essa troca, que o empreendimento também se inspire e tenha essa possibilidade no futuro, quem sabe, de fazer uma visita técnica em formato de intercâmbio a esse empreendimento. Para essa apresentação a gente pensou trabalhar alguns elementos relacionados à gestão e comercialização de empreendimentos da agricultura familiar. Em princípio a gente traz alguns elementos relacionados a um estudo de oportunidade de ampliação de acesso a diversos tipos de produtos no mercado, particularmente os mercados institucional, convencional e diferenciado para empreendimentos da agricultura familiar. Em princípio a gente traz um problema, que na verdade não é um problema em si, mas na verdade é um elemento que a gente precisa trabalhar muito com os empreendimentos, que é a superação do mercado institucional e a diversificação desse mercado para novos mercados mais consolidados ou que precisa de certa forma fazer uma consolidação desse mercado. Em princípio a gente trata do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, e que nesse atual momento, infelizmente por uma questão de escolha governamental, de política governamental, ele não está sendo tão fortalecido assim. Está sendo cada vez mais dificultado e os empreendimentos têm tido muita dificuldade de acessar. O que acontece na verdade é que os empreendimentos ficaram muito tempo dependentes do mercado institucional. Outros já estão saindo, já estão buscando novas possibilidades, novas saídas para novos mercados. Então hoje os empreendimentos precisam superar um pouco essa dinâmica do PNAE. Eu não estou dizendo para deixar de mão, precisa, é uma política pública, precisa ser constantemente fortalecida, mas é também buscar novas possibilidades em outros mercados. Com relação aos problemas identificados, é que a gente tem elevada dependência de ações e políticas de governo, variação no volume de recursos disponibilizados, é muito, tem uma variação de ano após ano, que isso está dentro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Tem a questão do repasse, que normalmente atrasa os repasses de recursos. Os atrasos de pagamento aos empreendimentos também é comum acontecer, quando a gente está principalmente em prefeituras que, às vezes, tem dificuldade de repasse de recursos, então isso também é um problema. E às vezes também tem as questões locais, principalmente com essa questão de disputa eleitoral. Então, acaba acontecendo várias situações que dificultam o empreendimento garantir o caixa, seu caixa e sua regularidade de pagamento. Por isso que é importante que não dependa só do PNAE. O PNAE é importante, é interessante que seja fortalecido, e o empreendimento faça o controle social com outras organizações, mas que tenha também um elemento fundamental, que é a possibilidade de você estar trabalhando com outros mercados, para não ficar na dependência. Tá bom? Quais são os impactos relacionados a quando você tem uma dinâmica de dependência, de uma política apenas? Você tem um desequilíbrio no fluxo de caixa, que, de certa forma, você precisa remunerar os agricultores e as agricultoras que fazem parte daquele empreendimento. Então, às vezes, quando acontece alguma dificuldade, acaba acontecendo o não pagamento dos itens adquiridos para o fornecimento do produto no mercado, principalmente, aqui no caso, no mercado institucional. A dificuldade é elaborar um planejamento de longo prazo, porque a gente vai estar sempre dependendo de uma coisa com... Ah, eu preciso receber para pagar. Então, assim, você não consegue visualizar outro cenário. Então, por isso que é importante ter a possibilidade de fortalecer outros mercados para você ter uma visão mais ampliada e de possibilidades outras, tá? Elevação dos custos operacionais também, porque você deve acabar devendo, aí precisa pegar empréstimo para pagar, né? Um agricultor, uma agricultora. Então, isso também acaba acontecendo, aumento dos custos, né? E despesas aí, no caso de compromissos com outras pessoas, tá? Aumento de perdas e desperdícios também, tá? E, principalmente, as questões de relacionamento, né? E aí você cria conflitos com agricultores e agricultoras porque acha que não está pagando porque a cooperativa ou a associação está desviando. Isso, na verdade, é um problema muito maior, né? É um problema de falta de pagamento de um fornecedor. Então, isso é um problema, tá certo? Aí, com relação à comercialização, quais são as dificuldades que a gente tem para deslanchar? Primeiro, a questão da infraestrutura inadequada. Porque, digamos que o empreendimento, ele percebe que o PNAE está tendo dificuldade, ele queira sair daquele mercado ou ampliar o mercado para outro, tá? Uma outra possibilidade. Então, uma primeira coisa, quando ele vai fazer essa mudança para um novo mercado, é que o outro mercado, ele vai exigir mais, o nível de exigência é maior. Então, o primeiro ponto é que a relação à questão da infraestrutura, né? Que precisa estar adequada para a comercialização, tá? Às vezes, também tem a questão aí que ele quer ir para uma feira livre. Às vezes, a feira também não tem a estrutura adequada para, né? Garantir o fornecimento desse produto para o público consumidor direto, tá? Outra coisa, a carência de estrutura, né? Quando você vê um empreendimento que, às vezes, é fornece para o PNAE, mas aí as questões de pós-práticas é um pouco mais relegada. Mas aí, quando você vai para o mercado privado, às vezes, o mercado, ele pede ou exige, né? Um nível de estruturação maior. E aí, você tem todo um processo de ajuste da estrutura produtiva para atendimento à legislação sanitária, tá? Então, isso também é um problema que acaba acarretando dificuldade dos empreendimentos. Outra questão é o sistema de certificação sanitária que precisa ter, tá? Então, essa parte de estruturação da unidade, você já precisa estar ligado isso com a vigilância sanitária, né? Toda a parte legal com relação ao funcionamento daquele espaço. Para que daí o seu produto possa ser, de fato, né? Está adaptado, né? Ou relacionado àquela demanda. Às vezes, o empreendimento não tem dificuldade técnica. Então, tem falta de pessoas que possam estar dando esse suporte técnico adequado, né? Para ajuste à necessidade. E outra questão também é o capital de giro, né? Que é insuficiente para você, por exemplo, adquirir produto, matéria-prima, né? De outro comprador. Isso tudo é um problema, tá? Como você não tem recurso financeiro, isso acaba tendo uma grande dificuldade. E se você tem acesso, você tem que ter um planejamento financeiro para que possa arcar com esse financiamento. Então, também tem que ter esse cuidado. Não é só dar o acesso ao capital de giro, mas também existe a necessidade de se fazer um planejamento financeiro para que não haja endividamento, né? Do empreendimento. Então, isso tem que ser feito com muito cuidado para que não haja uma dificuldade financeira maior. Alguns aspectos, a gente já falou do PNAE, né? Que tem alguns elementos que são desfavoráveis. Por exemplo, a questão do preço, né? A baixa qualidade do produto. Às vezes, o município não pega os 30%. Então, isso acaba também acontecendo algumas dificuldades ali no momento que o empreendimento precisa fornecer. E só tem, às vezes, um ou dois mercados, tá certo? Às vezes, tem também o custo de produção é alto também. Então, precisa ter esse cuidado, né? Na hora que vai passar o preço, às vezes, o preço que sai no edital não cobre nem os custos. Então, tem que ter esse cuidado pra não cair nessa armadilha também, tá? E alguns elementos com relação ao mercado privado que precisa ser avaliado, né? No momento que vai fazer essa possibilidade de se inserir nesse mercado. Primeiro, você tem que organizar a parte fiscal. Então, tem a nota fiscal que precisa estar, né? Em dia, o empreendimento precisa estar com a sua documentação em dia. Tem a nota fiscal regularizada, tudo certinho. porque o eixo privado vai pedir isso, né? É uma forma também de... É... Uma transação normal, né? Comercialização. A embalagem precisa estar adequada, tá? Então, assim, você tem que trabalhar os três elementos da embalagem, né? A identidade visual, o código de barra e a tabela nutricional. Então, isso precisa estar adequado para que o empreendimento possa estar acessando esses mercados diferentes, tá certo? Importante ressaltar também a importância do... é... das assessorias técnicas, né? Estarem atentas com relação a essas demandas. Então, precisa ter profissionais na área de nutrição, designer, são profissionais muito técnicos, muito específicos para essa necessidade. Então, tem que ter esse cuidado, ver as parcerias que podem estar fazendo esse trabalho de maneira mais adequada. Não é qualquer assessoria que faz isso, tem que ser uma assessoria especializada para isso, tá certo? Então, precisa ter esse cuidado com relação a essa questão da embalagem, tá? A questão do cumprimento de prazos também. A hora que você vai entregar o produto, tem que cumprir o prazo, tem que ter cuidado para não deixar a gôndola vazia, o que é prejuízo, tá? É perda, e às vezes tem contratos que fazem com que o empreendimento pague multas com relação a isso, tá? Outra coisa, a questão da política de pós-venta. O empreendimento precisa manter um trabalho constante de visitas e ofertas de produtos. Não adianta você só conquistar o mercado, você tem que manter esse mercado. O conquistar, às vezes, não é difícil, mas o problema maior é manter esse mercado, é ir constantemente na loja, conversar com o comprador, verificar como é que dá disposição do produto na gôndola, ver se esse produto está bem visível, como é que está a saída, né? Fazer um dia de ação com consumidores para ver, porque geralmente, pessoal, isso é muito comum. Às vezes, a pessoa não quer nem comprar o produto, mas ele vê uma pessoa demonstrando o produto e aí a pessoa está ali, só estando ali, demonstrando o produto, você consegue comercializar bem esse produto e aí já chama a atenção do cliente. Então, assim, esse produto está ali em algum momento, 15, 15 dias ou uma vez na semana fazer ação, tá? No mercado. Outra coisa, é fazer também o controle de qualidade, é saber como é que esse produto está, como é que está a receptividade do cliente. Então, é importante às vezes ir lá ficar um dia inteiro pesquisando, conversando com o cliente, ver o que ele acha daquele produto para saber, porque às vezes a gente não tem, às vezes o produto no transporte se estraga e aí o cliente compra uma vez o produto e aí não consegue mais comprar porque o produto está ruim, está com gosto ruim. Teve uma certa feita que eu comprei um produto uma vez que eu gosto de beiju, o beiju estava com gosto de perfume, cheiro de perfume. Ou seja, no processo de embaragem alguém estava usando perfume forte e esse produto chegou com gosto de perfume. Então, assim, tem que ter esse cuidado, certo? Todo esse cuidado na hora de preparar esse produto para chegar no mercado. A embaragem precisa estar adequada, a divulgação do produto precisa ser feita principalmente nos mercados privados e aí a gente também precisa estar fazendo uma parte mais financeira, o controle de custos e despesas, tá certo? Apurar e controlar esses custos e despesas. Porque às vezes o produto nosso chega com preço e que pode acontecer um produto de um concorrente está com preço mais baixo, mas às vezes não é a mesma qualidade. Então, a gente tem que estar sempre acompanhando, ver como é que está os concorrentes, ver como é que está essa parte da margem também, de contribuição, para que na hora esse produto chegue com preço justo, mas que também consiga remunerar custos e despesas, tá bom? Claro que como um produto, às vezes, é um produto da qualidade da agricultura familiar, você tem toda essa questão de você pode vender ele com preço adequado, preço justo, tá? Mas também que ele não fique tão discrepante com relação a um outro produto que se mirar, né? Para que talvez não seja da agricultura familiar, seja de uma indústria, mas às vezes a indústria tem mais capacidade de produzir do que a gente e aí também tem essa coisa da mecanização. Então, às vezes, acontece isso. Então, ter esse cuidado com relação a essa questão, tá certo? Algumas estratégias que a gente traz com relação à questão do mercado, né? Dessa diversificação. Primeiro, é trabalhar as feiras livres. Às vezes, assim, a gente está com dificuldade de ir para o mercado privado, mas a gente pode, por exemplo, desenvolver e fortalecer nossa comercialização no mercado local. Então, o nível de exigência não é tão grande. A gente pode fazer esse trabalho ali nas feiras ou no mercado ou com o consumidor direto também, tá? E aí, acumular capital de giro, capital, para poder fazer esse investimento aí na nova roupagem do produto, no desenvolvimento do produto, tá certo? Então, para fazer isso com relação à comercialização das feiras privadas, feiras livres, é importante verificar o espaço que está adequado com relação à comercialização do produto na agricultura familiar. se o local tem estrutura, se tem estrutura de higiene, segurança, tá? É importante essa questão, tá certo? Essa questão do fundo rotativo é importante, por exemplo, se for um empreendimento que tenha vários agricultores, é importante já separar também um recurso para fortalecer a própria cadeia produtiva mesmo do empreendimento. uma embalagem, pagar uma consultoria para poder fazer o ajuste da marca, tá certo? Construir a tabela nutricional. Então, essa parte aí é importante para a gente fazer todo esse ajuste, esse preparo desse empreendimento para os mercados mais ampliados, tá certo? Outra questão, quando a gente fala do mercado privado, é a necessidade da estrutura do espaço estar de acordo com a legislação sanitária. Mas, às vezes, é um custo muito alto e isso aí só acontece quando você tem um projeto, uma edital, né? E, às vezes, o empreendimento não tem condições de ter um recurso de 100, 200 mil reais para reformar o espaço. Mas, tem os editais. Então, os editais é importante, né? Somente editado a cada, SPR, né? Os editais aí de pequenos projetos, às vezes, é uma estrutura que precisa só ajustar, não precisa construir novamente, tá? As emendas parlamentares também é importante que, às vezes, tem. aí tem que ver o deputado, a deputada da região que possa conversar, adquirir equipamentos, tá? E uma outra coisa também, quando a gente vai fazer uma modernização de uma estrutura, é fazer um estudo de viabilidade, né? saber como é que esse investimento vai ocasionar a possibilidade de ampliação da renda ou como vai se comportar a matriz de custos e despesas também, tá certo? Então, é importante organizar isso, planejar. A cultura do planejamento precisa estar bastante intrínseca nos empreendimentos da economia solidária, tá certo? Um outro ponto, plantação, melhoria da estrutura organizacional e serviços, tá? Então, assim, trabalhar com formação, com foco em gestão é muito importante, tá? Formação é extremamente importante, mas uma formação direcionada para aquela necessidade, para aquele mercado, construir estratégias comerciais, ou seja, ter um plano de negócios, ter um estudo de viabilidade, mas fazer um estudo de mercado. Estudo de mercado é fundamental. Um plano de marketing é fundamental. Então, isso precisa também ser pensado, tá certo? Aí, aqui tem algumas estratégias de certificação, eu não vou falar muito disso, tá? Porque eu acho que não é o tema relacionado a essa temática. Aí, tem algumas estratégias também de sugestões para o mercado mais local, que é a organização de consumidores, ou seja, o produto pode não ser comercializado num mercado maior, mas aí você tem outros mercados, por exemplo, consumidores. Pode pegar um grupo, fazer uma lista no WhatsApp de consumidores ali para você fornecer esse produto direto, tá certo? Comercializar numa feira livre, fazer cestas de entrega para potenciais consumidores locais, tá certo? Então, esses consumidores podem ser uma saída para deslanchar essa questão da comercialização, tá bom? Aí, algumas conclusões que a gente chega. Os produtos da agricultura familiar, eles têm uma tendência, principalmente de comportamento de consumidor, a ampliar ainda mais. As pessoas têm buscado mais esses produtos, não só pela questão da saúde, mas também pelo impacto socioambiental. Então, é importante quando a gente for fazer um estudo técnico, é verificar o comportamento desse consumidor com relação a crescimento de demanda, crescimento de acesso a esses produtos, tá certo? Então, a gente tem que estar atento com relação a essas questões, essas informações, o SEBRAE, e outras e outras organizações que sempre fazem estudos técnicos relacionados ao comportamento do consumidor, tá bom? Os empreendimentos precisam se reestruturar em gestão e infraestrutura produtiva e de agroindustrialização para alcançar melhor desempenho e competitividade, mesmo no ambiente capitalista, tá certo? Mas essa coisa da gestão, da organização interna, tá? Da capacitação, da atualização, da modernização, isso é importante, tá certo? Tanto na questão de controle financeiro, quanto na questão de estudo de mercado, né? Da parte de gestão de pessoas, que também é importante quando o empreendimento cresce, ele precisa contratar pessoas, então, estruturar uma política interna de gestão de pessoas, organizar essas informações no sistema financeiro ou no sistema de gestão de pessoas, isso é importante, tá certo? Os empreendimentos possuem algumas vantagens que os outros produtos, outros mercados não têm, que é essa questão de socia ambiental. trabalhar isso, trabalhar esse diferencial competitivo com relação a esse mercado e diversificar. Quanto mais diverso o mercado, quanto mais possibilidades a gente tem, melhor. Mas para diversificar, precisa ter, né, um planejamento, a gestão, né, um investimento, que vai ser feito um investimento inicial, também, tá bom? E, finalmente, né, a questão da sobrevivência e o desenvolvimento da agricultura familiar dependem da eficiência de gestão, certo? Precisa ter uma boa gestão, como, de ser, assim, eficiente, ela tem uma efetividade na gestão. Pessoas, é, assim, que mesmo a gente tenha no cooperativismo conhecei o todo, mas, assim, na hora da atividade técnica, você tem que direcionar a pessoa do seu potencial de acordo com a necessidade que ele está tendo com relação àquela capacidade, tá certo? Então, essa questão aí da gestão é extremamente importante. Capacitação constante e capacitação técnica, certo? E isso é muito fundamental, tá bom? Então, pessoal, a gente encerra aqui. O próximo vídeo já vai ser uma entrevista com o empreendimento, que eu acho que vai ser legal trazer essa contraposição do teórico com a prática. A gente agradece muito a possibilidade de estar fazendo essas videoformações e esse encontro comunitário, tá bom? E ficamos à disposição de vocês para qualquer necessidade, ok? Meu nome é Sidney, sou técnico de base do Mais Gestão, Onde 19, e também sou um colaborador da Humana Brasil. hoje estamos aqui com a dona Elisete. E hoje, a gente queria falar um pouco com a senhora sobre a questão da gestão do empreendimento, a participação do pessoal, né? E eu queria saber, primeiramente, da senhora, como foi que surgiu a associação? Bom dia, a associação surgiu desde 2001, com o objetivo de melhorias para a comunidade. E quanto o tempo foi passando, houve a necessidade de a gente estar valorizando o nosso produto e aí chegou a parte da Petrobras e aí foram chegando um restaurante e aí houve necessidade de gerir nossos produtos. Então, a gente começou a estar colocando em fim descascado, mas aí a gente não tinha a máquina de fazer o vácuo nem essa estrutura que a gente tem hoje. Então, foi virando um sonho de conseguir sair até mesmo o presidente e até a gestora, né? Para estar pedindo a ela para estar lançando algum projeto voltado a um beneficiamento de empim. Então, foram feitas toda a parte de burocrática que seria, né? Uma... Como se pode se dizer, né? Foram feitos vários tipos de projetos, mas aonde foi levado, o nosso foi levado em primeiro lugar, né? Para Salvador, para cá, onde a cabra ações projetos, achou o projeto bastante interessante e hoje a gente está aqui, né? Para falar e ver a nossa agroindústria que é a primeira da Bahia, né? já está produzindo para vários mercados na capital e região metropolitana. Muito bom, Dona Elvete. A gente vê muito se falando aí da associação de vocês aí, né? Vê os produtos de vocês em várias grânicas de supermercado, né? A gente já viu em rede de supermercado em Salvador e nas cidades vizinhas aqui do Recompa, né? Isso é muito importante e impacta bastante na vida dos associados, né? Hoje atualmente tem quantos associados ligados diretamente a essa associação? Hoje a gente está contando com 70 associados na associação. Dona Elvete, quantos associados tem ativo na associação? Hoje a gente encontra-se com 70 associados, mas cada vez mais está chegando está chegando mais associados vendo tanto a capacidade que a Brinco tem quanto a possibilidade de valorizar o seu produto. Então, cada dia mais vai chegando pessoas querendo fazer parte da nossa história, né? Da nossa... Valorizar mesmo o produto que hoje aqui tem uma valorização do nosso produto, né? A gente trabalhava antes e não era tão valorizado quando é hoje. Porque o nosso produto hoje é de excelente qualidade. Se não direi, o melhor... o melhor da Bahia, né? Com certeza, Dona Elvete. Eu sou prova viva, né? A gente sempre está comprando os produtos de vocês, né? E está agregando maior que a imediatura nesses produtos, né? Outra coisa, com que frequência aqui vocês vêm realizando as assembleias de vocês, mensal, anual, realiza a prestação de contas no final do ano? Hoje a gente tem uma prestação de contas mensal. Mas hoje, devido à pandemia, a gente faz... não fazemos muitas reuniões. Então, o que a gente faz? A gente faz o associado que tem o interesse, que tem a vontade de estar participando, interagindo com a associação. Então, hoje, a gente tem a secretária da Yane, tem o gestor interno aqui, a Adrielson, tem eu, e tem sempre as planilhas que a gente faz de gastos que a gente tem, de quanto sobra e tudo mais. Faz uma planilha, então, fica visível para todo associado que quer ter acesso hoje, para não estar tendo muitas reuniões, muita aglomeração. Então, a gente faz mais as coisas hoje, mas na parte técnica, para o pessoal que quiser ver, ir lá, e estar olhando. então, a gente coloca tudo hoje em planilha, está no computador, então, o associado que quer participar, que quer ver, que quer saber, interagir. Então, hoje, a gente tem essa parte aqui dos meninos que trabalham com a gente com a gente que está quase está ali mesmo todos os dias e a Adrielson trabalha algumas vezes por semana aqui com a gente também, que também está aqui para qualquer dúvida que o associado tenha ou queira saber para eles estar tirados. Outra coisa, e sobre a questão das atribuições das funções da diretoria, todo mundo vem cumprindo com a sua função. Por exemplo, aqui a senhora, a gente percebe que está aqui sempre responsável pela produção, né? E os demais associados e diretoria cumprem suas obrigações? Sim, aqui a gente tem toda a parte, né? E a gente tenta um ajudar o outro para poder para poder que o negócio ande cada vez melhor, né? Então, a gente conta assim com as pessoas que fazem parte, né? Que um projeto não é em si só. Quando o projeto está dando certo é porque um grupo está todo interagindo. Então, abrimos aqui, graças a Deus, todo mundo participa e a gente começou no escuro, na realidade, a gente começou a ser capital de giro, a gente começou antes mesmo de uma inauguração e a gente achou a oportunidade onde todos os associados pegam essa oportunidade. Desde o produtor que produz lá um produto de qualidade para colocar no abrinho até mesmo no último, no gestor, no presidente, no secretário, nas meninas de mão de obra, todo mundo chega junto em tudo que precisar não deixa abrinho na mão nunca. Muito bom, Dona Zé. Outra coisa que eu queria focar um pouco mais com a senhora é sobre a questão da comercialização dos produtos aqui. Vocês têm um promotor de vendas? Quem é que fica responsável por esse setor? Se recebe remuneração? Como é definido os critérios aí? Se vocês pagam viagens também, como é que funciona? Hoje a gente tem sim um gestor de vendas, o gestor de vendas chama Jair, ele trabalha mais na parte em Salvador, na parte das vendas lá e ele não, a gente não trabalha com ele com diária, a gente está com a parceria hoje com a Votarantim e a Votarantim hoje cede para a gente hoje essa parte de tanto do gestor quanto a parte do Jair. então ele recebe mensalmente a parte destinada a cada um é feito o pagamento então a VECA é repassada para a indústria e a agroindústria repassa para os funcionários então essa parte desse tipo de organização todo mundo hoje já não é diária recebe seu salário fixo mensal. Muito bom Dona Alicente e outra coisa aqui na associação de vocês você recebe alguma assistência técnica específica aqui para estar ensinando vocês sobre os tratos culturais da cultura da maior cultura essas coisas assim você faz a nada de soco sim hoje a gente tem tem parcerias com várias entidades que nos ajudam com essas essas partes tem a UFRB que está fazendo essa parte tem a prefeitura municipal também que nos ajuda também tem vocês que vem quando a gente tem alguma dúvida alguma coisa que a gente também troca ideias que aprimorar o conhecimento sempre é bom então a gente tem sim hoje várias parcerias tem a parte da Embrapa que não deixa nos soltar sempre quem tem alguma dúvida alguma coisa a gente fala e conversa e eles sempre dão de portas abertas para nos atender e sobre planilhas o controle de vocês em pé aqui quais são as ferramentas que vocês usam aqui hoje a gente utiliza várias ferramentas né a gente tem o controle desde a entrada até mesmo a saída do produto hoje é feita a planilha já fica responsável aqui Daiane com toda essa parte de entrada de saída também Andrielso nos colabora com essa parte também tem as meninas que vem também para aprimorar mais pessoas nessa parte de da gestão também tem as meninas que também vem ajudar vem aprender e ajudar o Alval Taranti em si tanto ajudou como contratou uma pessoa para estar ensinando pessoas daqui mesmo a estar fazendo toda essa parte burocrática que necessita hoje para uma empresa andar então hoje a gente tem toda a parte de planilhas hoje totalmente como posso se dizer tudo nos seus devidos lugares hoje a gente quer saber quem foi qual data que foi quantos quilos entrou de quem foi de quem não foi então hoje a gente tem tudo e até mesmo quando chega na mesa do produtor que ele quer olhar de onde vem do consumidor que ele quer olhar de onde veio aquele produto hoje a gente aqui hoje já tem disponibiliza o QR Code que ele pode estar vendo de onde veio a matéria prima hoje em dia aqui com a participação das entidades que sempre estão visitando vocês isso é bem visível a gente vê toda uma organização de vocês sobre questão de documentação é uma associação modelo e a gente nota nessas visitas nossas que vocês tem um anseio de se tornar uma cooperativa de estar comercializando em maior escala para atragir mais territórios e consequentemente atingir novos mercados e hoje atualmente quais são os principais locais de comercialização de vocês sim a gente está pensando em crescer cada vez mais até mesmo porque os mercados exigem que a gente sempre esteja renovando e que a gente esteja hoje eu fico feliz em dizer que a gente da agricultura que a gente tenta dar o nosso melhor hoje na parte de documentações até mesmo do associado que nem tem daiane aí às vezes precisa de um adapt a gente conta com a ajuda de vocês com a ajuda do secretário hoje devido a essa pandemia a dificuldade que o trabalhador encontra para estar agilizando suas documentações necessárias comprovação de que você realmente é agricultor hoje a gente tem aqui os associados se não direi todos quase todos porque os novatos a gente ainda está nessa pré-seleção de fazer sua dava e antes não tinha essa comprovação de que você era agricultor então devido a brinco veio a mostrar o agricultor que ele também pode ter que a gente arranja um emprego a gente assina a carteira mas a gente também tem a nossa dava comprovando que a gente somos agricultores hoje e nem todo mundo conhecia isso e hoje a brinco vem mostrando ao agricultor que ele tem diversas ferramentas hoje comprovações como ele provar e não só sair para arranjar emprego para assinar a carteira hoje a gente tem orgulho de dizer que a brinco vem mostrando alguns agricultores que não tinham entendimento ainda da importância que ele é que o agricultor gere uma cidade gere um município gere o mundo porque sem agricultura nada anda porque a gente sabe que para movimentar toda a parte que sai fora de alimentação de fora tudo vem da agricultura então hoje o agricultor vê a necessidade dele produzir e o jovem hoje aqui a brinco é cheia como você participa sempre aqui com a gente você vê que hoje a associação do brinco é uma referência da juventude a juventude não sai mais para fora para conseguir emprego ele vem para brinco procurar oportunidades e devido a todas essas parcerias que a gente tem com vocês e diversos outros órgãos que é parceiro nosso vem dando cursos vem mostrando oportunidades valorizando cada vez mais a nossa agricultura e mostrando que a gente não precisa estar saindo da nossa localidade para estar visibilizando como hoje a gente é conhecido não só aqui no nosso município mas no até fora do Brasil vieram pessoas conhecer aqui a brinco porque é a primeira na Bahia então isso para valorizar a nossa comunidade foi maravilhoso e na parte de produção onde a gente tem a nossa maior entrega hoje a gente ainda está na região metropolitana por conta como eu tinha falado antes da logística a gente ainda não está conseguindo expandir mais e a gente também vamos procurar estamos vendo aí transporte uma coisa para a gente poder crescer mais que a gente já está tendo procura de outras regiões de outros estados mas a gente ainda está com essa pandemia e tudo tendo um estudo visibilizando uma coisa que a gente possa seguir o nosso patamar que é de um produto de excelente qualidade de estar fazendo entrega na exata certa que é que está andando como deve ser porque quando a gente trabalha certo não tem como dar errado com certeza a senhora poderia listar alguns canais de comercialização se é institucional se é mercado privado fala um pouco aí da questão dos mercados que a associação não vem acessando atualmente hoje hoje a gente está trabalhando a gente trabalha na parte da da prefeitura juntamente com o estado que é o PA né aquisição de alimentos e também a gente agora que está paralisado a gente não está mas a gente também estava com parceria no PNAE no começo do ano e nos anos anteriores a gente também está hoje com grandes redes em Salvador que é um exemplo é o IPDAL Rede Mix Mix Bahia temos diversos outros mercados também em Salvador que eu não estou lembrando aqui o nome de todos no momento mas a gente tem outros mercados também e a gente também está colocando em hospitais em Feira de Santa Ana no Cléico e tem vários outros hospitais também que eu não estou me lembrando o nome agora que a gente também está colocando o nosso produto e a gente procurando também entrar na parte de hotelaria essas coisas e agora a gente está visibilizando agora novos parceiros para a gente estar ingressando já em outras e outros parceiros que ainda não está conosco mas que a gente já vai estar dando início hoje essa semana a gente já falou com o nosso representante para estar atrás de novos mercados novos como se diz novas fontes como os hotéis pousadas essas partes que agora já estão liberando para começar que antes devido à pandemia estava tudo fechado então não tinha como a gente estar colocando nesses ambientes nesses locais e como hoje já está voltando a vida normalizando hoje a gente já está falando para estar já na procura desses setores Bom pessoal chegamos ao final aqui da nossa visita à agroindústria do brinco queríamos agradecer aqui ao apoio do pessoal da associação principalmente a dona Lizete por ter nos acolhido também e ter tido paciência de nos apresentar tudo bem detalhadamente como ela fez muito obrigado a Lizete por nada espero ter ajudado a vocês nessa aula e a gente fica aqui também agradecido por a gente estar fazendo parte com vocês dessa videoaula que possa estar servindo a outras pessoas A Terra Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva projeto do governo do estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do estado da Bahia executado pela CAR a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores associações cooperativas empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais E atividades Tchau, tchau